Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Hoje eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês, galera. O mais atualizado, tá? O último modelo de base aí, que é aquela base pirâmide que eu tô usando, tá, galera? De seis paredes, beleza? Tá salvo aqui no blueprint, tá? Pra você pegar o blueprint, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu ID. Só você pausar o vídeo aí, pegar o ID. Peraí, aqui ó, você vem aqui no ID rapidinho. Ó lá, copiar, tá vendo? Você vem ali, copia o ID e pronto. Depois, pra você colocar esse ID aí, pra você pegar o blueprint, você vem aqui, ó, encontrar amigos, coloca o ID e aperta em procurar. Procurou, pronto. Você vai lá no perfil da pessoa, tá, galera? Que é nesse perfil aqui, ó. Você vem aqui, ó, blueprint e aqui embaixo. Pra mim aqui no caso não vai mostrar porque eu sou o dono da conta, né, tropa? Mas pra vocês aí, vai mostrar lá embaixo, lá, ó. Blueprint e alguma coisa lá de construção, né? Pra você pegar. A senha é 0000, tá? Todos os blueprint que você quiser, a senha é tudo 0000, beleza, tropa? Bom, lembrando que você vai precisar de um lugar bem plano, tá, galera? Pra você conseguir colocar no chão. Tem, é... Senão ela vai ficar vermelha assim, tá vendo? Ah, essa outra aqui você consegue colocar porque não tem a fundação alta, né? Se você colocar alta vai ficar vermelho também. Mas tem vários blueprint aqui, tá, tropa? O que eu vou usar aqui vai ser esse da parede, é... Da base banca aqui, né, tropa? Da base pirâmide, né? Lembrei. Tem essa aqui também. Essa outra aqui eu acho que eu vou até excluir ela, tropa. Vou salvar uma outra no lugar dela. Porque esse aqui é até a parede de usar, né? Tem um tempo já que eu não uso ela. E não tô mal usando. Aqui é uma base só pra PVP mesmo, né? Bom, o que eu tô usando então, galera, é essa daqui, tá? A base pirâmide. Você vai usar aquele cupomzinho comercial ali, ó. Não é o cupom azulzinho, tá, galera? É aquele branquinho. Não é esse daqui, ó. É aquele outro ali, ó. Esse branquinho, ó. Cupom comercial, tá? Não é o cupom de ticket lá que você recarrega no jogo. Esse cupom comercial você consegue fazendo missão lá na fundação de... Na sua fundação lá da sua conta, tá, tropa? Ou então vendendo as coisas aqui dentro do jogo mesmo. Na máquina de venda, essas coisas assim. Você vende por cupom comercial. E aí você vai usar um cupom daqui dali pra você colocar o blueprint no chão, beleza? Então, galera, vamos começar, então. Lembrando que você vai precisar de duas contas, tá? Se você não tiver duas contas, igual eu tenho aqui, você pode chamar um amigo seu, tá bom? Pra você conseguir colocar, tá? Tá em horário de raid aqui, tropa. Tô no servidor mod, tá em horário de raid. Esse servidor mod aqui, cada vez que você mostra, você tá com 50 C4 na mochila, tropa. Bom, já loguei aqui na minha outra conta, galera. Então, o que dá pra fazer? Vou usar essa outra conta pra poder travar o gabinete aqui na parte de baixo, tá, tropa? Lembrando que você vai colocar aqui, ó. Essa fundação, galera, já tá salva desse jeito aqui, tá? Você só vai fazer esse resto que eu tô fazendo aqui agora. Beleza? Deixa eu colocar a outra bancada aqui também. Aqui, você coloca ela aqui, bem no cantinho. Aqui dentro você coloca um baú. Calma. Aí, deu. Beleza. Agora aqui embaixo, aqui na frente, né, na outra fundação aqui também, você vai colocar outros baúzinhos. Aqui você pode colocar as meias paredes, tá? Se ela ficar vermelha, galera, se você não conseguir colocar, você quebra a fundação em volta lá, ó. E aí você coloca de volta aqui, tá? Aqui eu tô conseguindo colocar, mas se ela ficar vermelha, você quebra a fundação de trás, coloca a parede e depois coloca de novo a fundação, beleza? Aqui pra mim, no caso, eu tô conseguindo colocar, então eu não vou precisar quebrar a fundação, tá? Mas geralmente ela fica vermelha. Aí você quebra a fundação atrás, coloca a meia parede e aí depois coloca a fundação de volta. Agora com a outra conta ali, galera, ó. Eu vou colocar esse teto, tá? Com uma conta eu coloco o teto e com a outra eu coloco o gabinete no chão. Então eu vou clicar nas duas contas ao mesmo tempo. Lembrando, se você não tiver duas contas, você chama um amigo seu pra fazer isso, tá? Aí você fica em call e fala, já! Aí os dois apertam ao mesmo tempo, beleza? Dá pra você fazer isso tranquilamente, tá, troca? Pronto, ó lá, ó. Com essa conta eu coloquei o gabinete e com a outra conta eu coloquei o teto, tá vendo? Ó, consegui bugar facilmente, troca. Muito fácil mesmo. Agora aqui, galera, deixa eu virar o gabinete que vai ficar certinho. Eu tenho um toque, troca, não gosto de ficar o estranho virado, né? Agora aqui embaixo, ó, você vai colocar, é, baú também, tá? Pode colocar, acho que, se não me engano, dá pra colocar cinco baú aqui em cima, né, troca? Aqui. Beleza, nesse aqui eu vou colocar só quatro, né? Aqui você coloca um outro também, ó. Pronto, ó lá, troca. Ficou bem certinho, tá vendo? Aqui agora eu só vou descobrir de volta. Ó, já ficou dois teto aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o modelo que eu mais tô usando, tá, troca? É o modelo que eu mais tô usando. Tem uma outra que dá pra você colocar seis paredes, galera. Essa daqui, se não me engano, vai ficar quatro, né? Quatro paredes, contando com o teto. O teto também fica como se fosse uma parede, né, troca? É a mesma quantidade de bomba, né? Teto e parede não muda nada em relação à quantidade de bomba. Aqui, beleza. Assim. Ô, mano, até eu não arrumar esses negócios da parede ficar quebrando ainda. Pronto, vou colocar o teto aqui. Prontinho, troca. Deixa eu matar essa outra conta aqui logo, não vou precisar dela mais. Aqui eu vou explicar pra vocês os dois tipos de você fazer ela, tá, galera? Os dois tipos. Tem o tipo de você fizer ela com seis paredes, né, que é o que eu uso também às vezes. Quando eu tô num servidor mod, por exemplo, um servidor mod, ó. Um servidor fúria ou blod, eu sempre uso ela com seis paredes. Se eu tô num servidor padrão, eu não uso ela de seis paredes. Eu uso ela exatamente igual tá aqui, tá, bro? Quando você vê ela num servidor padrão aí, pode ter certeza que é exatamente essa base que eu tô usando aqui. Mas eu vou explicar pra vocês depois também o outro modelo, tá? Bom, agora aqui você vai quebrar essas fundações aqui, galera. Ele vai colocar a fundação baixa, ó. É só você apertar ali no básico ali, ó. Aí você vai deixar a fundação no meio aqui, tá bom? Beleza? Pra fazer isso nos quatro cantos da base, galera. Isso aqui é porque o jogo... É, galera, que esse jogo velho escroto, né, fica colocando esses negócios, tirando esse... É... Não deixando mais que fazer a base pirâmide, né, troca? Aí você tem que ficar modificando a base pra poder conseguir fazer, né? É uma base bem escrota. Eu não sei por que o jogo fez isso, né, troca? Eu acho que provavelmente os hacks iam vir raidar sua base e a base pirâmide era um pouco mais difícil, né, troca? Aí o jogo... Ah, não, pera aí, vamos arrumar isso daqui. Meus amigos hacks, meus filhos hacks, não tão conseguindo raidar essa base pirâmide. Ela é muito difícil de ser raidada. Vamos mudar isso daqui, não. Vamos deixar mais construir base pirâmide. Aí foi por isso que eles mexeram isso daqui. Ó, agora aqui você pode colocar o teto em cima, né, troca? Porque esse canto aqui, ó, você colocava ele em cima da fundação, né? Aí o jogo tirou pra você não fazer base pirâmide. E aí agora você tem que colocar um teto, né, troca? Um trem bem escroto. Eu não faço ideia do porquê que o jogo fez isso, né? Mas como eu falei pra vocês, na minha experiência que eu tenho do leste, vendo a carreira, né, o caminhar do leste aí, com certeza fizeram isso por causa de hack, né, troca? Porque era uma base difícil de ser raidada, né, pelos hacks. O hack, às vezes, entrava ali quando o navio aparecia, né, galera? O hack vinha sempre na sua base e já ia direto no gabinete, né? Aí na base pirâmide o hack ficava procurando o gabinete. E às vezes ele tomava ban antes de achar o gabinete. E aí o jogo foi e tirou a base pirâmide, né? Pra você não conseguir fazer mais, porque tava atrapalhando os filhotinhos deles, né? Os famosos hackers. Aí os caras parou de comprar hack porque tinha muita base pirâmide. Aí os caras parou de comprar hack deles, né, troca? Porque eles mesmo vendiam hack, né? Beleza. Agora aqui, galera, ó. Vocês viram que essa vai ter somente duas portas aqui na base, né? E essas portas é praticamente mesmo só de enfeite, tá, galera? Tá vendo? Você não pode colocar direto a parede ali, porque senão o cara vem aqui e o cara raida direto essa porta, ó. Aí o cara não precisa raidar essa daqui, fica só de enfeite. Então você coloca essa parede aqui, ó. Tá? Pronto. Pro cara não ir direto na outra porta ali, né, troca? Apesar que não faz muita diferença também, né? Vou terminar de fazer aqui em cima primeiro. Depois eu mostro pra você ir lá na parte de dentro. Beleza. Acho que tem quebrar um teto aqui pra você conseguir colocar, ó. É outro bug também. Isso daqui no caso já é bug mesmo, né? Pronto. Beleza. Aqui a base pirâmide tá pronta, galera. Olha o tamanzinho dessa base pirâmide, galera. E ela fica muito segura, troca. Muito segura. Lembrando que ela é uma base pirâmide aí, tá? Pra você jogar solo ou no máximo nem duro, tá? Pra você jogar em clan também. Seis, sete pessoas por aí. Só que daí o certo é você fazer umas torres, né, galera? Daí algumas pessoas ficam nas torres, tá? E fazer ela um pouco maior também, né, Platinose? Pra você não ficar muito apertado. Aqui em volta, galera, você pode encher de forja pequena se você quiser, tá? Caso você não queira colocar a forja pequena aqui. Como eu uso as forjas pro lado de fora da base. Aqui eu tranco, tá, galera? Eu não deixo forja aqui. Então eu tranco. Eu prefiro trancar aqui, galera. Só pra ficar mais bonitinho mesmo, troca. Essa base aqui eu prefiro não usar forja aqui dentro da base, tá? Eu prefiro deixar as forjas pro lado de fora da base, troca. Mas se você quiser usar forja aqui. Não quiser fazer o quadradinho pro lado de fora. Que nem eu faço. Vocês já devem ter visto no outro vídeo aí, né, troca. Onde o jarvan de forja, né? Só forja fica lá. Aqui eu tranco tudo, tá, troca? Mas caso você não queira fazer o jarvanzinho pro lado de fora só pra colocar a forja. Você pode... Eu colocar as forjas aqui dentro, tá? Beleza. Aqui tá praticamente já pronta a base, tá, galera? Pra entrar na base, você vai quebrar essa fundação aqui, ó. Quebrou, você entrou na base tranquilamente, tá? Aqui você vai colocar mais baú também, tá, troca? Caso você quiser colocar as forjas aqui dentro também, galera. Dá pra você colocar a forja aqui dentro também. E pra você subir lá de novo, é só você colocar aqui, ó. Coloca essa fundação, é... No meio. Você sobe nessa outra fundação. E aí você consegue subir lá em cima. Tá vendo? Aí, ó. Sobe tranquilamente. Só que, galera, uma dica. Quando você for sair da sua base, não deixa a fundação assim, galera. Não deixa. Tá? Vai sair da base. Ah, mas eu vou sair rapidinho e já volto. Não importa. Vai sair rapidinho, que seja um segundo que seja que você vai sair. Coloca a fundação lá de novo e tranca. Não deixa a fundação aberta. Porque se o cara vir raída ali, ele raída duas portas e já vem direto no gabinete, tá? Não vai adiantar nada você fazer uma base desse tamanho. Aqui você consegue mexer no seu baú. Você consegue construir as coisas. Você consegue aprender fórmulas, essas coisas. E aqui você pode colocar baú, tá? Ou você pode colocar a forja pequena. Aqui dá pra você... No caso, se você quiser colocar as forjas aqui dentro. Não quiser fazer o baú lá fora, né? O jarvan lá fora de forja. Ou também não quiser colocar a forja ali em volta da base. Dá pra você colocar a forja aqui dentro também. Ou você coloca baú, tá, galera? No caso, se você for jogar em duo, squad ou clan, você vai colocando mais baú. No caso aqui, eu vou colocar a forja aqui dentro. Aqui eu vou colocar um baú de farm, né, galera? Pra você colocar machado, facão, essas coisas que você usa pra farmar, né? Dá pra você colocar geladeira também, essas coisas, ó. Aqui dá pra você colocar mais baú também. Baú de peças, essas coisas assim, né, tropa? Pronto, aí, ó. Tá vendo? Olha o tanto de baú, galera. E olha o tanto de forja que dá pra você colocar aqui dentro. Caso você não queira colocar a forja aqui dentro. Quiser fazer igual eu, né, galera? Colocar um jarvan lá fora só pra você colocar a forja, essas coisas. Porque daí você pode colocar a forja grande, né, galera? Você pode colocar o baúzinho lá fora mesmo. Quer dizer, as forjas lá fora mesmo, né? Num jarvãozinho. E aí não vai te atrapalhar. Fazer o muro aqui. Você faz o muro normalmente mesmo, né, galera? Aqueles murinhos que você gasta pouco, né? Pra fazer... Pra upar ele. Não gasta nem material, muito material pra você fazer. Esse tipo de coisa assim. Ou você pode usar esse outro modelo de... De muro aqui, ó. Aqui no caso é porta, né? Pra você ter saída da base, né? Quatro saídas da base. Bom, agora você coloca a janela. É parede e depois janela. Janela, peraí. Aí janela, parede de novo e depois porta. Peraí, porta aqui. Porta aqui. Eu prefiro fazer esse daqui, galera, nesse modelo de base. Porque se o cara fizer rampa, né, em volta da sua base aqui, o cara não consegue ficar te matando. É só você ficar bem encostadinho nas paredes. Pronto. E o muro aqui, você enche de rastrador, galera. Aquele rastradorzinho de 12, aquelas coisas assim, tá? Coloca rastrador de 12, rastrador de 762. Enche de rastrador aqui em volta, galera. Pro cara não ficar rudeando a sua base colocando bomba. O cara só vai agraçar bomba toda, troca. Uma base dessa aqui, o cara não vai conseguir raidar de jeito nenhum. E a vez por ser uma base pequena, né, o cara vem aí... Com pouca bomba, essas coisas ali, pra poder raidar. E acaba dando de cara num monte de parede, num monte de teto, né, troca. O cara acaba se lascando, né. Aí, galera, que a base tá praticamente pronta já, né. Só se colocar esse aqui também, ó. É bom se colocar esse aqui também, por causa o cara ficar colocando torre do lado de fora, troca. O cara ficar colocando torre do lado de fora, o que acontece? Ele vai ficar te matando aqui dentro da base, né, troca. E aí você tem que ficar sempre encostadinho no muro, essas coisas assim. E a vez vem muita gente, a vez vem em clã. Aí o cara fica numa cara um do lado da base na torre, né, troca. Aí se você for pra um lado da base, o cara das costas te mata. Aí você vai pro outro lado, o outro cara fica nas costas. Ele te mata também. Aí você acaba ficando só morrendo na base, né. O cara não vai conseguir chegar na sua base igual por causa do rastreador. Só que você também vai ficar morrendo toda hora, né, troca. Isso vai acabar te atrapalhando aí. Então é sempre bom você deixar o mais alto possível isso daqui também, ó. O certo é deixar mais alto do que a base, né. Pra não deixar os caras ficarem te matando aqui dentro. E aqui a base tá praticamente já pronta, galera. Olha só isso daqui, ó. E lembrando, galera, dá pra você colocar o jarvão pro lado de fora, né. Como vocês viram no vídeo ali, eu coloco o jarvão pro lado de fora. E lá dentro eu encho de baú, né. E coloco todo o meu loot lá. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Comenta aí no vídeo o que você gostou desse modelo de base. O que você achou, né, bem. E o vídeo vai ficando por aqui, tropa. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platinho. Deixa o like no vídeo pra te noves aqui.